Salve, salve, rapaziada! Legal! Ó, nós de volta. Mais um conteúdo aí. Mais um vídeo pro canal. Ainda aqui na cidade de Catanduva. Olha aí, mostrando aí os pés de IP. Tudo florado aí, ó, com as flores embelezando aí um pouco dessa avenida aí, ó. Que top! É a ONIA 3 na BR. Mais um conteúdo no canal aí. Já peço aí que se você curtir, se você gostar, gostar do estilo de viagem. Geralmente viagem em sentido ao Nordeste. Viagem de carro pro Nordeste. Passando aí por... Por alguns estados, né? Estado de São Paulo, né? Que é o estado que a gente sai. É o estado que a gente mora aqui, na cidade de Catanduva. E indo aí sentido ao estado de Minas, passando ao estado da Bahia, que é o nosso destino final. E em algumas viagens também, passando pelo estado de Goiás. Passando aí pelo DF, estado por Brasília. Tem vídeo no canal, tem uma playlist aí. Para que você possa estar assistindo nossos conteúdos aí. E se você se inscrever, ative aí as notificações aí. Para estar recebendo conteúdos novos aí. Nossos vídeos novos. Que vamos estar gravando aí. Aqui na cidade. Vamos estar gravando também aí. Nas cidadezinhas próximas aqui de Catanduva. Em uma eventual próxima viagem. Você vai estar aí por dentro aí. Da nossa... Nossa rota de viagem. Acompanhando aí os nossos conteúdos aí. Beleza? Vou estar acessando aqui a... Acomendador Pedro Monteleone aqui. O SP351. Esse sentido aqui é sentido a Bebedouro. Eu vou estar mostrando ali a entrada. Um acesso ali. Da entrada para Catanduva aqui. Para quem vem nesse sentido aqui. E como dá para perceber no vídeo aí, né? O tempo está bem poluído aí. Olha a poluição. Está um tempo abafado. Está quente. E uma poluição terrível. Dá para perceber aí. Essa aqui é a rotatória aqui que faz tanto para você fazer sentido aí o retorno aí para a Novais. Que nós estamos entrando no sentido Catanduva. A galera de Catanduva aí que acompanha o canal já está ligado, já conhece, né? Mas sempre tem um pessoal aí que acompanha o canal. O pessoal de São Paulo aí. A galera do Terapia na BR aí. Mandando um salve geral aí. Para todos, sem exceção. E a galera que não conhece, né? Já fica por dentro aí. Já passa a conhecer, já acompanha um pouco dos nossos conteúdos aí de viagem. E agora conhecendo um pouco também mais aí da cidade de Catanduva. Essa aqui é a entrada que vem sentido de Barretos. E Bebedouro, né? Bebedouro, Barretos, ali daquela... Aquele sentido ali. É a entrada principal aí da cidade, né? Por aqui. Que por sinal ficou uma entrada bem top. Ficou bonito aqui. Legal. Temos uma fonte ali, ó. Logo a nossa frente ali que... Ela ficou bonita, porém... Ficou daquele jeito, né? Só ficou de enfeite aí. Uma coisa que foi feita e não funciona. Então... Falar o quê, né? Sem comentários. E mais uma vez aí... Mostrando um pouco das avenidas da cidade de Catanduva aí. E aí... Etanol 299 Gasolina 479 E eu vou estar mostrando ali Um trechinho ali onde Passa a linha ferre ali E é um dos locais aí Que temos que ter atenção aí Na hora de estar ultrapassando ali Essa que nós acabamos de atravessar aqui É a Rua 15 A famosa Rua 15 Tem três pontos De paradas aqui De a linha ferrea E fica exatamente aqui Nesse local aqui que eu vou estar acessando Aqui é um Andando ali Uns 100 metros 150 metros A direita tem outro Tem outra parada Obrigatória E bem pra frente Lá na Rua São Paulo Tem outra Se eu não me engano São só essas três Que tem aí De parada Da linha ferrea Beleza? De parada É, tem uma pista de skate ali É, tem uma pista de skate ali Pode deixar É, o difícil é aprender, né? Você aprender primeiro, né? É Salve, salve Legal Pra vocês que ficou curioso aí Sobre o lago que eu passei No último vídeo aí Leônia 3 na BR Está aqui o conteúdo O vídeo Aproveitando aí pra Olha lá, pra quem tá vendo Passando aí o trem Na linha ferria lá Pessoal, aqui é um lago Que represa aí Do Rio São Domingos E ele fica Represado nessa parte aqui É um local aqui que a galera Vem, faz caminhada O pessoal faz a sua caminhada Lá está a avenida A avenida que vem do UPA Sentido do Bom Pastor Do solo Sentido centro Pra cá E tem a pista de caminhada Pessoal Tem alguns locais aí Que as crianças Podem Estar brincando ali Também Um local ali Pra fazer Uns exercícios Aquelas academias Ao ar livre Lorenzo está aproveitando Um pouco lá Lorenzo não aguenta ver Um local desse aí Que ele Já quer ficar fazendo exercício Ali Então Lá está A ponte Onde fica Atravessa a linha ferria Lá Como dá pra ver Aqui Aqui fica a parte Da caminhada Onde a galera Faz a caminhada Aí a tarde Aí Acaba descansando Tem uns banquinhos Ali É Do outro lado Ali também Tem uns banquinhos Ali que dá pra Sentar Ficar tranquilo Ali Trocando uma ideia Né E acabou Que conseguiu Né Que bem agora A hora que eu estou Filmando Olha lá Passando ali O A locomotiva Carregando aí Grande parte Do progresso Né Do nosso Brasil Aí Né Que é muito Legal Né Então é Aqui ó É lá Onde ele acaba Desaguando Naquela parte De lá Tem bastante Mato Ali Né Nesse sentido Aqui ó Aqui ó Vocês tem a visão De frente Ali ó No lago Tem visão Ali Da linha férrea E lá Sentido centro Que segue O curso Do rio Lá Rotatória Tem aqui ó Proibido Nadar E Essa Passarelinha Aqui O pessoal Deixa a sacolinha Ali ó Infelizmente Não pode Né Ó E do outro Lá E do outro lado Aqui vai ter Vai ter uns banquinhos Aqui ó Que dá pra Principalmente A noite Né Que é mais legal Apesar de que Eu não tô vendo Muitas iluminação Aqui né Tem Tem iluminação Ali ó Mas não sei se Chega A clarear Bem aqui Se fica Legal Mas É um local Pra Descansar Aí né Sentar Refletir Aqui Olha lá Olha lá O curso vem de lá Do rio Seguindo Aqui ó Passarela Igualmente Aquela Que nós Passamos Ali E aí Fica como Se fosse Uma ilhazinha Aqui No meio Do Desse lago Aqui Muito legal É Eu creio Que fica Mais legal A noite Aqui Mas como Eu falei Não sei Que eu nunca Vim aqui A noite Não sei Se Se a iluminação É É legal Se é Adequada Aqui Beleza Então é isso aí Se você gostou Do vídeo Se você gostou Do conteúdo Deixa aquele Legalzinho aí Comenta no vídeo Se você é aqui De Catanduva Se você Já veio aqui A noite Se frequenta Esse local Aqui nós Vamos Acessando ali A chamada Estrada Da Jacuba Galera Que Já mora Aqui em Catanduva Que conhece Mais aí É uma Bicinal Que corta Um pouquinho Por fora Da cidade Galera Que às vezes Vai Tá adentrando Aí A cidade Acaba Acessando Ela Vindo Pela Washington São Luís E acessa Ela E o pessoal Costuma chamar De Estrada Da Jacuba Esse bairro Do nosso lado Direito É Um bairro Não é muito Antigo Um bairro novo Que abriu E tem Bastante Construção Próximo Do bairro Da cidade Jardim Vila Soto E Essa aí Essa pegada Aí Tá dando Passagem Pro guerreiro Ali Que tá Provavelmente Com mais Pressa Que eu Como dá Pra perceber Bastante Construção Abrindo Uns bairros Novos Expansão Catanduva Crescendo Um pouco Mais Esse trechinho Aqui É um trechinho Bem curto Você acessa E já sai Na Washington Weasley A galera Gosta de jogar Um lixo Do lado Da rodovia Não jogando Mas Não é certo Mas Cada um Com suas atitudes Onde está Aquele Onde está aquele Pontilhão Lá Já é A Washington Louis Lado esquerdo Sentido São Paulo Lado direito Sentido São José Do Rio Preto Sentido A Brasília Como dá Pra ver Na placa Ali Você pega A direita Você vai Fazer o contorno Lá E pega Sentido A São Paulo Já bate Aquela saudade Aí já De estar Acessando Uma BR Aí Falando Sentido Ao Nordeste Ou sentido A A uma viagem Longa Que geralmente É o que a gente Curte mais Mas Por enquanto É essa pegada Aqui mesmo Vou mostrar Um pouquinho Aqui Da Washington Louis E no sentido No sentido A São José Do Rio Preto Aqui Nesse Nesse sentido Que nós estamos Indo Aí Quem vem Aí De São Paulo Vai estar Chegando Nesse Nesse Sentido E ter Nessa visão Aí Da cidade De Catanduva Aqui Que hoje Tá aquela Visão Muito Legal Não Tá uma Visão Muito Legal Tempo Bem Abafado E com Bastante Poluição No ar Aí Creio Que no Vídeo Aí Dá pra Perceber Muita Poluição Mas É o que Tá tendo Pro momento Vamos Tá aguardando Aí Né Uma Chegada Da chuva Aí Pra tá Tendo Um cenário Mais agradável Um ar Mais agradável Aí Na cidade Mas por enquanto É isso aí Você já se inscreveu No canal Já deixou Aquele legalzinho Não? Então Aproveita aí Clica nesse legalzinho Ali a entrada Cessando pro centro De Catanduva A nossa direita Ali também A placa De Catanduva Lá Como eu tava falando Já clica nesse botãozinho Aí O legalzinho Comenta no vídeo Também aí Deixa aquele Comentário aí Que a gente Responde todos aí Sem exceção aí Beleza? Então é isso aí Tá encerrando o vídeo Por aqui Até uma próxima Oportunidade Fiquem com Deus Todos aí E Fui Tchau Tchau